E aí pessoal, tudo bem? Hoje trouxemos uma temática muito, muito apreciada por os colecionadores, historiadores de militaria. Vamos falar sobre os capacetes, os capacetes aliados da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Um artefato bélico secular, apesar de que nós vamos falar só de um capacetes de metal, desde o início dos tempos, já eram usados por soldados de diversas nacionalidades. E também vários soldados trouxeram capacetes como suveniros de guerra de diversas campanhas que houveram ao longo da humanidade. Vamos com essa temática então, capacetes militares da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ah pessoal, antes de nós começarmos nosso vídeo, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem também e espalhem esses vídeos. Assim vocês estão nos ajudando nessa missão. Obrigado! Bom, começando a explanação sobre capacetes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, começamos pela essa cobertura de tecido da francesa usada anteriormente ao ano de 1915. Vocês imaginam um soldado usando na linha de frente em combate, enfrentando tiros, salvas de artilharia, pedaços de madeira, troncos de trincheira, com somente essa cobertura de cabeça aqui protegendo. Notem a fragilidade totalmente de tecido com armação, mesmo sendo metálica, não protegia nada a cabeça desse soldado ou desse oficial, propriamente dito. Em 1915, um general francês, Adrien, general Auguste Louis Adrien, desenvolveu um capacete para justamente proteger a cabeça do soldado, porque os relatórios dos ferimentos na linha de frente estavam chamando muito a atenção da quantidade enorme de ferimentos que o soldado sofreu na cabeça. Então ele desenvolveu esse casco aqui, de metal, ele não era feito para aguentar um tiro, direto ou indireto, mas sim segurar um estilhaço, porque quando uma bomba explode próximo ao soldado, o que atinge ele, na cabeça principalmente, são os estilhaços, pedaços de metal, pedaços de madeira e pedaços até de corpos humanos que eram arremassados em todas as direções. Então ele desenvolveu esse casco aqui, esse aqui no caso é um dia oficial, como é que é identificado? Pelo tipo de jugular. Jugular é o que prendia no queixo. Ele era um couro todo trançado que os oficiais usavam. Aqui na frente, cada arma, ou seja, cavalaria, artilharia, infantaria, corpo médico, engenheiros, usavam o seu escudo na frente para a identificação. Essa cor aqui, eles chamavam de azul do horizonte, característico dos capacetes franceses da Primeira Guerra Mundial. Agora eu vou mostrar para vocês, esse aqui no caso é de artilharia, dois canais cruzados, com o símbolo da República Francesa no meio, do exército da República Francesa. Agora vocês vão ver outro que os infantes usavam. era só a chama, a bomba flamejante, que quer dizer, isso aqui não é artilharia, e nem material bélico, era infantaria. Esse era o símbolo da infantaria do exército francês. Também na mesma cor, característico pela sacoraça no topo do capacete, feito em duas partes, e vamos poder chamar até de três partes, quando envolve essa coraça. E aqui como é que era por dentro. Todo de couro, com esses tongs, ou os fernos de dedos, para poder ajustar ao tamanho da cabeça do soldado. Olha que detalhe interessante. Esse soldado botou um jornal de época em volta do liner, para melhor botar a cabeça dentro. E não é por nada que tenha uma proteção contra o frio, usar jornal dentro dos capacetes. E aqui é jugular, daí de couro fininha assim, que quer dizer que é onde o soldado usava. Lembrando que os oficiais usavam aquelas trançadas. A Bélgica usava um capacete semelhante, porém com seu símbolo na frente. E de outra cor também. Era o leão da Bélgica, nessa cor, quase couro de mostarda, com o mesmo tipo também de liner de couro. Tinha uma cinta de couro aqui inicialmente, depois foi uma cinta de metal, que segurava esse liner. Esse aqui, então, é de um soldado, que não tem trançado, da Bélgica. O exército italiano também usava um semelhante, só que ele não era em duas partes, era uma peça inteira, mas com a mesma cor, essa característica em cima. Então, esse capacete, ele é chamado 1915, todos esses que eu mostrei, Adrien, em homenagem ao general, que o fez. Na Segunda Guerra Mundial, os franceses usavam, em 1940, um similar, chamado M1926. Ele tem uma pequena diferença na cor, não é mais dividido em partes, tem uma borda metálica em volta, a jugular um pouco mais grossa, mais resistente, a mesma bomba flamejante com a República Francesa, e a carneira, também muito semelhante, mas com um pouco mais reforçada. Esse era o modelo francês, com essa cor, não usando mais o azul, um verde, que eles usaram em 1940, na invasão da França. E algumas tropas coloniais, também, livres, usavam também, posteriormente, no norte da África, e depois, futuramente, na Itália. Os franceses usavam equipamentos americanos, depois, também. Mostramos, então, o capacete belga da Primeira Guerra. Esse aqui é o que eles usavam na invasão, em 1940. Vejam que é exatamente o mesmo capacete, só com um pouquinho mais de diferenciação, em relação à cor, que é um pouco mais escuro. O mostarda é um pouco mais escuro, mas é praticamente o mesmo capacete. Outro país, que em 1915, praticamente, junto com os franceses, desenvolveu uma proteção de cabeça, foi a Inglaterra. O primeiro capacete desenvolvido pela Inglaterra, tem essa forma, característica de prato, ele é um Brody Helmet, ou Mark I, que foi desenvolvido em 1915. Por que ele tem esse formato de prato? Porque justamente, a maioria dos ferimentos ocorriam de cima para baixo, não dos lados, para ir em direção ao soldado. Por isso que eles fizeram esse desenho, formado de um prato, apelidado na guerra de Shepel, ou seja, estilhaço, também de Tommy, e também de Tim Head, ou seja, chapéu de lata, mas mundialmente conhecido como Dog Boy. Então, esse é o capacete inglês usado durante a Primeira Guerra Mundial. Notem esse rebite, aqui em central, que segurava a carneira, e esses dois rebites laterais aqui, vou ver se virando aqui fica mais fácil para vocês verem, que era para segurar a jugular. A jugular é uma jugular de couro, vocês conseguem ver aí? Esse aqui é muito frágil, por isso que tem essa base, para não craquelar. E tinha uma cinta metálica em volta. Uma coisa que você tem que cuidar muito, colecionadores, ou historiadores, que manusear esse tipo de capacete, é que o topo dele por dentro, que fica nesse rebite, é de amianto, é extremamente cancerígeno. Tem que cuidar muito, o Amano Zero, esse tipo de capacete. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, os ingleses usaram o Mark II. O Mark II é esse capacete aqui. É praticamente o mesmo capacete, porém, em vez de um rivet, ou um atarrachamento por máquina, aqui em cima, ele era feito com um parafuso. os mesmos rivets, fixação da jugular aqui do lado. Notem como é que era o interior dele. tinha uma borracha, para dar mais conforto na cabeça do soldado. Geralmente, embaixo de uma das extremidades, essa borracha é datada, e as iniciais do fabricante. não vou mexer aqui, porque pode ser muito frágil, pode arrebentar. Tinha essa cordinha aqui em volta, para amarração, para ajuste na cabeça do soldado, e a jugular, primeiro modelo, ela tinha um tipo de um elástico, aqui, para ajustar o queixo, e aqui, de lona. essa camuflagem, característica do deserto, usado contra o Afriacorpus de Rommel, e as tropas italianas também, que estavam subordinadas a ele, ao raposo do deserto. Quando os ingleses, conseguiram, entrar no sul da Itália, usavam esse tipo de capacete, nessa cor característica, o mesmo parafuso, nesse padrão de camuflagem. As primeiras camuflagens usadas, eram, na realidade, coberturas de veículos, para camuflar os veículos. Eles começaram a aproveitar, e depois começaram a fazer, sobre demanda, para ser usado nos capacetes. Geralmente, os ingleses, tem esse tipo de camuflagem, no mesmo tom, e às vezes, em dois tons. Esse aqui tem um pouquinho, dá para ver, um marrom mais escuro, desse lado, e um verde, mais claro, tendenciando para o outro. Outra camuflagem, também, eu vou mostrar para vocês aqui. Notem esse aqui. Trapos, de diversas cores, verde, olive drab, caque e marrom, com a rede, bem característica, de rede de camuflagem, de viaturas. depois, esse é o Mark II, fabricado em 1938. O Mark III, fabricado em 1944, é esse modelo aqui, que eles começaram a chamar de tartaruga. ele é um disco mais pronunciado, lembrando muito o capacete americano M1, com uma porca para ajuste aqui em cima. Também tem os rivets para segurar a jugular, mas vejam que ele tem uma aba protetora da nuca aqui. É um capacete mais, com um design mais moderno. Mas, com o mesmo sistema de ajuste na cabeça, e as jugulares agora são de tecido, não mais com aquele elástico, são de ajustado. A primeira tropa que usou esses capacetes foram os canadenses na invasão do dia D na Normandia. Outra variação inglesa, também, que foi usada na Segunda Guerra Mundial, foi esse aqui, o de paraquedista. Notem que ele é redondo, ele é uma imitação do M38 alemão, capturar os primeiros capacetes alemães, e começaram a copiar esses capacetes porque era muito prático e fácil a produção e protegia bastante a cabeça do soldado. Esse aqui está pintado aqui para uma divisão de divisão médica paraquedista. Aqui tem um número da divisão. Está camuflado, dá para ver a cor original aqui embaixo. E as jugulares são parecidos com o alemão. As iniciais eram de couro, que são os modelos mais raros, e depois, posteriormente, foram trocados por essas aqui de tecido, de uma lona com a queixeira de couro. Esse é o de paraquedista. Um muito similar era do tanquista. Praticamente, era o mesmo casco. porém, o sistema da jugular era o mesmo do modelo Turtle, em 1944. Esse aqui foi começar a ser utilizado tanto o paraquedista como esse em 1942. não só tanquistas usavam os blindados também usavam esse tipo de capacete. Um outro também bem similar desenvolvido em 1942 foi esse aqui. Vejam que é o mesmo casco, porém, não tem o rivete central aqui ou parafuso para ajuste. Por quê? Porque ele era de mensageiro, motociclista. eles usavam essa cobertura de couro para proteger as orelhas do soldado. Vejam ali também que tem uns furinhos para melhorar a audição. E o sistema também é diferente da carneira. Carneira é o suporte da cabeça do soldado. Esse aqui datado de 1944, mas começaram a ser usados juntamente com o de tanque tanquista, que chamam de tanker, ou de paraquedista. Lembre-se, ele não tem o parafuso central dele. Esses, então, foram os capacetes ingleses. Bom, falamos dos capacetes utilizados para a Inglaterra, agora vamos mostrar pelos membros do Império Britânico. Esse aqui é um canadense. Ele é praticamente o mesmo capacete. O Canadá, desde a Primeira Guerra Mundial, usava a produção inglesa para fornecer seu exército e a partir de 1940 começou a fabricar seus próprios capacetes. A diferença do capacete canadense e do capacete inglês é esse parafuso aqui. Veja que ele é bem maior. Mas praticamente é o mesmo capacete. Esse aqui, no caso, é de um enfermeiro de campanha do corpo expedicionário canadense. utilizado provavelmente no início da guerra. Aqui, praticamente igual, o mesmo sistema de jugular e carneira. aqui, outro modelo utilizado ao longo da guerra. Também, com o mesmo parafuso grande de bronze característico. Assim, vocês vão conseguir distinguir o que é um capacete inglês do que é um capacete canadense. Botamos isso aqui, esses plásticos, esses materiais dentro, para poder não deformar a carneira. É importante botar isso, senão, com o tempo, com ele virado assim, por muito tempo, a carneira tem a tendência a soltar, com a linha essa aqui. Outro capacete também fabricado fora da Inglaterra e utilizado pelos membros do Império Britânico foi da África do Sul. Era esse aqui. Ele era muito parecido com o capacete inglês da Primeira Guerra Mundial. Notem ali o pequeno rivet no topo do capacete. Essa camuflagem bem característica da África do Sul utilizada no norte da África e na Itália. Outro sul-africano, mas podemos dizer que é praticamente o mesmo modelo também que os australianos usavam. Com as redinhas e o rivet no topo do capacete. Isso aqui eram primeiros socorros que eles botavam por baixo da manta camuflada. Em caso de emergência ficava bem prático para o soldado ter acesso. Outro país que teve uma importante participação, mas mais tardia na Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos. quando eles chegaram na Europa em 1917 eles começaram a usar capacetes ingleses para proteger as suas tropas. Esse aqui é um exemplar inglês usado pelos americanos. Notem a camuflagem que eles começaram a utilizar quando viram os capacetes alemães da Primeira Guerra Mundial sendo também com camuflagem. Nesse mesmo padrão eles começaram a usar tintas de viaturas ou de marcações de gás ou de avisos e começaram a camuflar seus capacetes. Então esse aqui é um modelo inglês usado pelo exército americano. Esse aqui já é um exemplar feito nos Estados Unidos. É o M 1917. Ele foi utilizado então de 1917 a 1938 pelo exército americano. Esse aqui é muito legal porque está pintado o símbolo da primeira divisão de fantasia americana. Mas vejam que externamente ele é muito parecido com o capacete inglês. Porém a diferença é a carneira dele. Notem que tem uma telinha não tem aquele topo de amianto. A jugular em vez de ser tecido de couro e também os ingleses usavam uma de couro mais fininha essa aqui é um couro bem mais grosso. Detalhe eles cortavam no meio da jugular para poder encaixar no queixo. Esse aqui então é o modelo 1917 americano. Acabando a guerra eles continuaram usando esse capacete como eu falei até 1938. Depois eles desenvolveram o M 1917 117 a 1 é o mesmo praticamente o mesmo capacete porém com a carneira diferente de couro esse aqui está protegido porque está muito frágil e essas jugulares aqui diferentes com presilhas para ajuste no queixo de ponteiras de bronze inclusive. esse aqui nós falamos tendo um vídeo que eu vou botar nessa tela aqui ou Gustavo bota para nós aí do nosso vídeo que nós fizemos uma live junto com o Júlio da sala de guerra no qual nós contamos a história desse capacete bem interessante mas mostra vejam que interessante também essa tela de galinheiro que o soldado prendeu para botar camuflagem esse capacete foi usado em Batã nas Filipinas durante a invasão japonesa em 1941 vejam a história bem legal os Estados Unidos depois da primeira guerra mundial então recapitulando usou o 1917A1 e posteriormente em 1941 desenvolveu o famoso capacete de aço que foi utilizado pelos americanos até a década de 80 o famoso M1 utilizado a partir de 1941 o M1 ou essa tigela que eles chamavam ou panela pot é bem característico para o desenho que ele possui os exemplares da segunda guerra mundial de 1941 a 1945 tinha o fechamento frontal aqui ó como é que era o interior eles tinham um liner de fibra para proteger a cabeça do soldado com essas tiras cor caque esses aqui exemplares de início de guerra isso aqui saia depois eu mostro para vocês na sequência os primeiros exemplares também a presilha que segurava as jugulares era fixa soldada diretamente no capacete como esse aqui ó aqui ó era uma alça metálica soldada diretamente no casco onde prendia a jugular bom eles usaram por todos os frontes toda a segunda guerra mundial algumas tropas aliadas também como a França e o Brasil esse aqui é da FEB ó notem as estrelinhas de capitão pintada azul claro na frente é assim que o Brasil usava azul claro ou branco na segunda guerra mundial esse aqui era de um capitão então da FEB notem que ele foi camuflado também pintado várias vezes em diversos tons esse capacete depois nós temos o liner de fibra também da FEB que utilizava que era utilizado dentro do casco de aço para evitar a compressão de uma explosão ele amenizava a compressão ao mesmo tempo ele dava mais conforto para a cabeça do soldado tinha essa jugularzinha de couro também para caso ele fosse usado sozinho geralmente usado em desfiles e aqui o interior dele esse aqui fabricado pela Firestone outro liner outro liner utilizado mas no início de guerra era esse aqui o Harley incrível que lhe pareça não era de fibra era de papel prensado um dos favoritos do general Patton é muito raro esse tipo de liner notem a diferença entre um e outro vou botar na mesma posição assim e agora a parte frontal nesse caso aqui de um segundo tenente do exército americano ou da força aérea americana e aqui no caso um primeiro tenente do Brasil são duas estrelinhas aqui 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 nós temos um de médico ou enfermeiro de combate existiam vários padrões de pintura dependendo do front pois ia ser uma cruz grande no topo quatro cruzes em cada lado sem o fundo branco somente com com a cruz vermelha mas no pacífico não era usado a essa essa a cor da convenção de Genebra porque os japoneses atiravam e usavam isso aqui como alvo olha como é que era o interior esse aqui também era de um soldado da FEB agora um inusitado esse aqui é da marinha brasileira também utilizado durante a segunda guerra mundial ela tem a cor bem característica da marinha um cinza outra peça rara que nós temos na nossa servo esse aqui que eu mostrei para vocês na primeira mão isso aqui é um capacete do sentapua se vocês forem ver de perto aqui tem uma asinha marcada aqui que seria de um soldado do sentapua da FEB durante a guerra também foi desenvolvido por os paraquedistas eram praticamente o mesmo capacete porém esse aqui de capitão no caso o sistema de presilhas das jugulares era diferente ele era fixado com um botão o liner de fibra no de aço o reforço aqui os modelos iniciais de guerra usavam essa queixeira de couro e os do final de guerra usavam de tecido esse exemplar aqui é de final de guerra porque a presilha dele não é frontal é traseira fabricada em 1945 esse identificado para um médico da 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 11ª airborne division que esteve na invasão das filipinas o verde inclusive dele é um verde mais escuro do que ele caque que eu mostrei para vocês anteriormente por isso que é um característico de 1945 não poderíamos deixar de mostrar para vocês um exemplar dos soviéticos um aliado muito importante do Brasil dos Estados Unidos da Inglaterra do Canadá da África do Sul de todas as que nós falamos da França na Segunda Guerra Mundial esse aqui é um modelo SSH-39 ele foi usado não só na Segunda Guerra Mundial mas também depois na Guerra Fria qual é a diferença dele do SSH-39 e do SSH-40 o mais utilizado durante a Segunda Guerra Mundial é que esse modelo 39 tem três rivets aqui rivets em inglês para segurar a carneira enquanto o seu irmão SSH-40 tinham seis rivets mais baixos para segurar a carneira outra característica também desse exemplar é que tanto a carneira como a jugular eram de couro enquanto o SSH-40 a jugular era de tecido geralmente um tecido bem claro branco essas são as diferenças então desse capacete dos Ivans dos russos dos soviéticos durante o Segundo Guerra Mundial e com isso nós finalizamos o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado por favor deixem comentários e perguntas teremos o maior prazer em respondê-las Música 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 Legenda Adriana Zanotto